No Vale do Jequitinhonha, não é não. Ameaça e rixa terminam em crime contra a vida, né? O crime foi registrado na cidade de Salto da Divisa. Foi o Antônio Cê tá de volta pra falar de mais um crime. Me comentas, na cidade de Salto da Divisa, no Vale do Jequitinhonha, a polícia também registrou um crime de homicídio por conta de uma briga entre duas pessoas. O Argeu Alves Guimarães, de 39 anos, foi assassinado por um rapaz de 23. Segundo informações, o Argeu deu entrada num posto de saúde com ferimento de disparo de arma de fogo no peito, lado direito. E apesar do esforço da equipe, infelizmente não foi possível salvar a vida dele. A polícia então começou a fazer os levantamentos, descobriu quem é o suspeito, mas ele havia fugido. E aí a polícia conseguiu um telefone pra falar com ele. E aí convenceram o cidadão a se entregar. E ele marcou um encontro com a polícia no quilômetro 1 da BR-367, em Salto da Divisa. Ao ser preso, ele entregou a arma e contou o seguinte. Que ele teve um desentendimento com o Argeu. E que ele estava em um determinado local, juntamente com a mulher, quando o Argeu chegou e falou. Mato você, a sua mulher, do mesmo jeito que eu fiz com o seu cunhado, no ano passado. E aí, por conta disso, o suspeito, que já tinha essa indisposição com o Argeu, ele estava armado e atirou contra o Argeu. Em seguida, ele fugiu, mas foi preso. Então, toda essa situação, Nicomé, todo esse enredo agora, será apurado com mais cautela, com mais precisão, pela polícia civil lá da região de Salto da Divisa, no Vale do Jequitinhonha. Foi Antônio Peço para o Balanço Geral.